Ai, como é quente Ai, 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 ferre o sangue da gente Meneia, nega, meneia, meneia que me faz bem O teu meneia incendeia, ai, ai, me queima também Ai, como é quente Ai, 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 ferre o sangue da gente Meneia, nega, meneia Meneia que me faz bem O teu meneia incendeia, ai, ai, me queima também Ai, 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 tão mal e molente Ai, 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 quem te fez tão quente Ai, 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 tu me pões doente Ai, 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 tem dor da gente Ai, 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 perre o sangue da gente Meneia, nega, meneia, meneia que me faz bem O teu meneia incendeia, ai, ai, me queima também Ai, como é quente Ai, 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 perre o sangue da gente Meneia, nega, meneia, meneia que me faz bem O teu meneia incendeia, ai, ai, me queima também Ai, como é quente Ai, 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 perre o sangue da gente Ai, como é quente Ai, 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 perre o sangue da gente Ai, 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 perre o sangue da gente Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL